Oi, oi gente! Meu nome é Bruna Mello e no vídeo de hoje vocês já viram aí no título, mas antes de tudo vou pedir pra você escrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, curtir, comentar e me seguir lá no meu Instagram, que é brunamello.f Comprei, eu ganhei na verdade um Kindle, que é esse daqui, eu tô aqui com a caixinha aqui na minha mão. Eu ganhei ele de aniversário, meu aniversário é dia 23 de abril, mês que vem, e eu ganhei ele já de presente adiantado. É esse modelo aqui, eu não vou falar muito agora porque a minha intenção é deixar mais pro um bloco e depois fazer uma resenha se vocês gostarem. Ele chegou hoje, eu estava super ansiosa, vou pôr o videozinho aí abrindo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí junto dele veio o carregador só. Ele não vem a parte da fonte. Eu vi no site da Amazon pra comprar por R$99,00. R$100,00. Só que eu achei muito. Então eu vou usar a do celular mesmo. O cabo dele eu achei que seria o tipo C. Mas é esse modelo aqui V8. Se não me engano. Eu não comprei a case, né? A capinha dele na Amazon. Tem várias capinhas bem bonitas de couro. Mas é R$200,00. Então eu peguei pelo Mercado Livre. Paguei entre R$20,00 e R$30,00. E aqui está ele. Gente, eu tô aprendendo a mexer ainda. Eu já coloquei a capinha. E eu gostei porque ficou bem encaixadinho. E aqui ela é mais alta. Não sei se vocês conseguem ver. E tem o... Não fica pegando essa borda aqui. Não deixa até ela pegar se ele tiver virado. Como eu disse, eu tô aprendendo a mexer. Ele tá com esse papelzinho aqui de parede. Quando eu peguei a capinha, tinha outras cores. Mas como eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu não sei qual é a cor dele. Se eu vou gostar e tal. Aí eu peguei essa daqui. Pelo menos pro começo. Comprei esses adesivinhos. Que eu estou pensando em colar na capinha. Pra dar uma personalizada. Eu amei esse negócio aqui. Esse detalhe dele. Eu achei muito bonito, gente. Ele é muito leve. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto. Eu tô super perdida, gente. Pra mexer nele. Eu não sei aonde clica. Pra... Eu não sei se quando eu aperto aqui. Se ele desliga. Se ele tem um descanso de tela. Como que funciona. Porque, ó. Eu tinha clicado. E agora tá aparecendo que ele tá ligando. Eu tô super perdida. Tenho que assistir os videozinhos. Pra eu aprender mexer. Mexer. Aí eu consigo fazer uma resenha pra vocês. No caso aqui, ele está falando pra guardar. É. Eu tenho conta da Amazon. Prime. Não tenho a intenção de fazer aquele plano de R$19,90. Que é Kindle. Não sei o que. Eu não lembro o nome. Pra você ler. Porque eu andei pesquisando e falaram que é tipo uma Netflix. Assim, no plano você... Tipo uma biblioteca. Você pega o livro e depois meio que devolve. Pelo menos pelo que eu entendi. Eu não sei. Porque eu pego o livro. Eu crio um afetozinho por ele. Eu não sei se eu vou querer devolver. E depois o livro some. Não começa a botar. E se eu quiser reler? Aí, tipo, não gostei muito. Mas é isso, gente. Esse vai ser o vídeo. Um box. Eu vou mostrar mais alguns detalhes filmando aí em cima da mesa pra vocês verem. Então, eu vou mostrar mais. Não vou falar muito sobre o assunto, sobre modelo, essas coisas, se vocês quiseram façam um vídeo de resenha, comenta aqui embaixo. Se vocês tiverem dicas ou pessoas que me assistam e que já tem o Kindle, comenta aqui embaixo porque eu tô totalmente perdida de diquinhas que eu quero muito saber. Não sei se eu falei certo esse negócio do Kindle de tipo uma Netflix aí. Se tiver alguma coisa errada também comenta aqui embaixo porque eu não sei. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!